Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da série de Hardcore Poké E bom, galerinha, no primeiro episódio a gente conseguiu roubar aquele poço ali Também conseguimos pegar alguns diamantes, né? Se você não viu, vai ter na descrição pra vocês verem, ok? Eu sou esse meu tio boladão aqui Bom, o que eu vou fazer então? Vou fazer aqui uma espadinha de Dima Uma espadinha de Dima Vou fazer aqui um peitoralzinho de Dima Beleza Vou fazer aqui uma calça de Dima Beleza Vou fazer aqui um capacete E uma bota Beleza Beleza Vou tirar essa armadura de Iron Vou guardar essa armadura de Iron, né mano? Que vai ser importante pra gente Agora a gente tá bem forte já, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, mano Colocar o máximo de sorte possível Nessas Luke Blocks aqui, tá ligado? Porque pra quem não sabe, com minério a gente consegue colocar, tá ligado? E a bebê achou Diamond Um... Calma que eu vou fazer umas Luke Blocks de 100% aqui, velho Eu vou fazer um negócio de 100% aqui Calma Beleza Beleza Eu fiz 3, mano Não é possível que vai dar tão azar, né mano? Headstone Oh, headstone é bom Headstone é bom Por que que headstone é bom, galera? Eu consigo abrir Luke Blocks de longe Opa Fazer de ouro, beleza Tá, eu não sei por que que a Adriana colocou no Survival, tá ligado? O que é que eu vou fazer agora? Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Fica de olho pra ver se não vai vir nenhuma coisa aqui Aí você coloca aqui Aí você coloca aqui Aqui um lever E é só fazer Assim, ó Que abre Que abre, tá ligado? Da Luke Blocks Opa, mesa de encantamento Cadê? Cadê a mesa de encantamento? Aqui Tá jogado aqui no meio Aqui Calma Calma Vem mesa Vem mesa Aí, beleza Mesa de encantamento Beleza 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 Tá, ninguém morreu pra ninguém ainda Beleza Jogar isso fora Eita Eita, nós Eita Nós Tão Porrada Ele tá comendo solta, mano Tá, deixa isso daqui Cadê o meu lever? Tá, é só fazer um Ah, eu joguei meus negócios fora, mano Vou pegar de volta Tá Aqui Deixa os levers aqui Joga fora Beleza Agora vamos abrir O resto das nossas Luke Pixelmon Não, né Aqui não é Luke Pixelmon Ele tem um multus Ele tem um multus O multus é a BB, mano Tivemos uns pequenos cortes Aqui, galerinha Bom O que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu lever Um Luke Villager Desliga Aí eu venho aqui de novo Vai pra lá Beleza Aí eu venho aqui Opa Tô com medo Tô com bastante medo Calma Caraca Eu não consigo jogar ali dentro Tá, batata Não quero batata Tá Tá, eu vou vir aqui Cadê o meu lever? Vai ter mais alguns, né? Tem mais alguns Eu venho aqui, ó Aqui Aqui Other Star Desliga Beleza Vem aqui Um diamante Beleza Beleza Um diamante pra nós Vem aqui Desliga Vou ficar fazendo isso, mano Vou ficar fazendo isso Aqui veio um pequeno de diamante Ótimo Pequeno de diamante Desliga Vem aqui Faz de novo Tá, isso daqui se eu não me engano Dá 100% de Nossa, falei que dá 100% de Da Luke Block Aqui, beleza Ai meu Deus do céu Que susto Que susto E agora, mano? Pô, Senhora Dourada Ai não Não, 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 não Deixa eu continuar Ai, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer E fechando a Luke Block Nunca mais Eu abro dessa forma Tchau 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 Tchau